Salve moças e moças, tô aqui começando mais um vídeo, mano E esse vídeo aqui você percebeu, ele saiu um pouco mais cedo, hein, mano Porque agora eu tô com uma meta assim, velho Se esse vídeo pegar 100 views, mesmo que seja, sei lá, meia-noite, mano Eu vou publicar outro, mano Eu já tô gravando o próximo vídeo, velho Eu já vou publicar ele, velho Então se você quer ver o próximo vídeo, você vai compartilhar ele Você vem aqui na descrição, vai lá, clica, compartilha E, mano, já deixa o like aí, já se inscreve aqui, mano E bora pro vídeo, mano Apesar de eu ter esse rosto assim todo meigo, todo jovem, todo branquero Que parece que nunca pegou o sol, nunca correu no campo E quebrou o joelho e se ralou todo, mano Eu tive uma infância bem brava também, assim Porque, tipo, na onde eu vivia, mano Era um lugar assim onde você passava, mano Os caras já davam tiro, já matavam o outro Já falavam e quem olhava, mano Não, você olhou, você viu que eu matei o cara aqui? Beleza Então vai... E era assim, mano Quando eu ia pra escola, ele já ia assim, mano Olhando assim pra ver se os caras já não estavam se querendo Pra brigar Caramba, mano, eu era tipo Assassin's Creed Aí veio, aí geralmente eu acordava, tipo, um dia que não tinha aula Assim, eu ia lá pra esquina E ficava ali rodando a bolsinha Então não é fácil Eu ficava ali na esquina, mano E encontrava um amigo meu, né, velho Aí o parça, ele chegava assim, e aí, mano Suave? Ah, suave, parça O que que nós vai fazer hoje? Tipo, já planejando assim As merda que ia fazer no dia, tá ligado? Aí o cara, ah, mano Sei lá, mano Você compra um patinete, né, velho Verdade, mano Eu comprei, mano Bora andar, então Fora, caralho Vamos aí, então, velho Aí a gente saia andando, assim, tudo Aí eu fui lá, peguei o patinete, assim Até que entrou num bequinho assim, mano Entrou num bequinho pra andar Sem pedras pesadas A gente entrou assim, mano E foi lá, aí o cara falou Velho, eu nunca passei aqui nessa rua, velho Saiu não, pô, não Se você voltar, mano, é cagão, né É viado se voltar, ó, ó Mesmo os cachorros não param de latir, velho Meu Deus, mano E aí, quieta aí, pô Meu Deus É tudo pra atrapalhar minha gravação, mano Não pode ser, né Aí, mano, a gente foi E continuou seguindo o beco, assim, mano Quando tava lá No final, assim, mano A gente encontrou uma mulher A mulher passou olhando assim pra nós Aí nós olhando assim pra ela Como o cacaço, mano Ela entrou na casa dela E nos curtiu andando, correndo, assim, mano Aí ele falou Pô, mano Ô, bora ir por aqui, velho Por quê? Por aí? Ah, não sei, mano Eu não conheço aqui também Aí, então, bora, bora Foi A gente foi seguindo assim, mano No final do beco, mano Abriu uma passagem Ai, meu braço quebrou Aí abriu uma parte pra lá E outra pra cá, mano Aí tinha dois caminhos Aí, mano A gente pensou Pô, mano Se a gente subir esse muro aqui, velho Tipo, tinha um murinho assim passar Aí tinha uns caminhos pro lado pro outro Aí, mano Se a gente subir esse muro aqui, velho E pular pro outro lado, mano Já é minha casa Aí, bora, fazer isso, mano Ah, mano Mas como que nós vamos fazer isso? Pô, nois é moão, não Nois é moão Em vez de que é o tamanho de um pé de anão Aí a gente pensou Pô, mano Como é que nós vamos fazer? Nós podemos pegar umas caixas Não tem caixas, velho O que nós faz? A gente foi lá Peguei o patinete Escurei assim no canto da parede E coloquei assim Tipo, tinha um murinho assim Em volta do outro muro De um muro pra outro muro E assim Eu fui e coloquei uma tábua assim Que eu achei E coloquei em cima do patinete Em cima do murinho Aí pronto, mano A armadilha tava formada, velho Aí a gente só tinha que fazer o quê? Alguém de nós dois tinha que subir Pra poder pular lá, velho Vamos decidir ir no Paruímpa Vai, 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 vai Pô, você é mais leve que eu, mano Tipo, um precisava 35 E o outro precisava 32 Era um mais leve que o outro, mano Ai, beleza Não, vai Vamos tirar o Paruímpa Vai morrer, vai quebrar as pernas também Aí, mano O cara já foi e subiu lá em cima Subiu no Yandame Que a gente construiu Quando o cara tava lá em cima, mano Tinha uma janelinha Tipo, era uma espécie de banheiro assim, sabe? Tipo, aquela janela de banheiro, mano Aí o cara tava lá em cima assim, mano Ele olhou e eu Pô, não olha aí não, cara Ele só pula a parede, mano Pega aí, mano Volta uma garota aqui, velho Nossa, eu não tenho ideia, mano Volta uma garota aqui, velho Aí ele tava bom Não, se eu subir também, cara Aí o bagulho Balança assim Balança assim Então não é fácil Feliz de Rona Aí o cara foi Mano, quando a gente olha pra trás Aí o cara gritando O que vocês tão fazendo aí, ô seus moleque? Aí jogou O moleque sai correndo O moleque sai correndo a 300 por hora, mano Aí nisso que a gente saiu correndo, mano Aí a gente foi pra cá E o cara foi pro outro lado, mano Aí tipo, os dois se separaram assim Suponhamos que era o Rafael E o outro vamos chamar ele de Jubis Clayson Aí o Jubis Clayson vai pro Caminho, eu vou pro outro, mano E a gente se perde lá, mano Aí eu saio correndo Até que chega na partida assim De ter uma rua, tudo Mas Aí eu fiquei ali, mano Nossa, mano Porra, velho Logo esqueci o patinete, olha E agora, mano Eu não é que eu vou tá lá pra pegar O cara vai tá lá com revoco Pra querer me matar, velho Que que eu faço, mano Aí nisso, velho O Jubis Clayson já vem, mano E ele me encontra E eu Ah, voltou, né, mano Pensei se a gente tivesse morrido lá, velho É, mas eu me quebrei todo, mano Chegou um cachorro me mordendo lá, velho Você tava dois, mano Quando a gente tava ali discutindo, mano Passou mais um like, mano Que vamos chamar ele de Então vamos chamar o cara, sei lá De Nelson Vamos chamar o cara de Nelson E eu Jubis Clayson Nelson E eu E assim nasceram as meninas superpoderosas Ultra superpoderes Dozinha, lindinha e docinho Têm dedicado suas vidas Combatendo o crime E as forças do mal Vamos tentar pegar O patinete que ficou lá no bacon, mano Aí o que que a gente pensou, né, mano A gente já tava pensando assim Pô, mano Vamos deixar pra lá Outro dia nós vem em busca Aí eu Não, pô, que isso? Não, não É meu, velho Eu vou lá pegar Aí beleza Aí a gente foi indo assim, mano Foi entrando assim no bacon, mano Aí esse O Nelson Ele tinha uma Nerf Aí nessa hora, mano Ele chegou assim E entrou assim, mano Aí tinha uma espécie de pracinha Assim, sabe Umas paradas assim Tinha duas garotas conversando ali Aí nós Pô, vamos as garotas, velho Bora, bora Pega a Nerf Mas quem vai atirar, mano? Ah, mano Eu não vou atirar, não, mano Mas você, Gilbisclito Ah, não, mano Eu não, pô Não, vai Beleza, beleza Mas, amor Nós atira E nós sai correndo a minhão, né, velho É claro, pô É claro Nós sai correndo a minhão Aí a gente pegou a arma, mano Ficou assim no canto assim Com a Nerf E tipo A Nerf atirava Tipo, não é um tiro pra matar a garota Tá ligado Tipo, né Porque eu nasci num lugar assim Que eu saí matando as pessoas Aí atirava Geléia De Giznail Smiley Tá não é fácil Aí o cara chegou assim Ele se posicionou assim E atirou Na hora que ela atirou Não acertou bem a cara da menina, velho Aí tipo, a menina tava falando assim Suave, né Você não acredita, amiga Aí logo pediram noites de mim O mogadão ele Ai, ai 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 Que foi isso? Ih, foi Ivangadão Ah Eita, corre, corre Saiu correndo Saiu correndo, mano Saiu correndo, mano Aí como a gente já tava perto De onde tava o patinete, mano Eu olhei assim Eu já vi o patinete, mano Eu catei o patinete, mano Eu saí estralando, mano Bagulho rapando Tudo, tudo Ferrando ali, velho Aí cada um foi pra um canto Assim na hora, mano Aí depois, mano Nós chegamos lá na frente, mano Aí eu olho assim Pra trás dos caras Tudo sumiu As garotas vindo atrás de mim Eita, mano Vou correr, vou correr E mano, nisso a gente sai, mano E eu passo perto assim de casa Passo na frente de casa Aí minha mãe tava lá no salão De boa Aí imagina, mano, ela olha assim pro lado Eu vi eu correndo com o patinete Estralando no chão O moleque correndo com uma nerf Eu só pensei, mano O que que meu menino tá pensando? Aí mano, eu fui e eu parei ali, mano Aí eu entrei assim de casa Mano, deixou o patinete pra lá, velho Aí eu pensei Pô, mano, cada um sumiu Aí depois sumiu, né Aí mano, depois que eu guardei o patinete Eu fui lá pra fora, mano Aí só tinha o Nelson lá fora, mano O Nelson e a nerf dele, suave Aí eu pô, mano O que aconteceu com o bilhão, mano? Mano, eu não sei, velho Mas sei lá, mano Bora ir atrás dele, mano Aí tipo Eu não sei, mano O que aconteceu depois disso Mano, eu só lembro, velho Que passou um tempo E o jubilhão chegou lá na vizinhança Contando a história De o que aconteceu Quando o cachorro chegou E mordeu ele, né, mano? Aí né, mano Tipo, eu tava lá Aí o cachorro me mordeu Minha perna, mano Ficou toda sangrando Eu fiquei em choque Você tá em choque Aí eu pensei, não, mano Vou ter que ir pra casa Vou ter que tomar injeção Tomar injeção anti-raiva Anti-tetânica Anti-broxante Anti-tétano Anti-matriz Anti-carrapato Anti-pernel Tudo, mano Depois disso, mano A médica foi e falou assim Pra minha mãe, né Pô, mano Ele tem que ficar em supervisão Pelo menos um mês Pra ver se ele não vai Desmaiar Morrer Acontecer nada de ruim Aí ela falou Com o cachorro Aí eu, peraí, mano Eu pensando que ela tava falando comigo Me sentindo todo Aí, velho Eu pensei, nossa, mano Ela nem falou comigo É pra ligar com o cachorro O velho feito que me mordeu Ah, não, mano E, mano Essa daqui foi a história de hoje, mano Então eu quero ver, ó 100 views Que eu já vou soltar o próximo vídeo, hein, mano Então compartilha pros seus amigos Dá o like E se inscreve no nosso canal Bem aqui, mano Assista esse vídeo Vocês são fodas, mano Realmente Valeu Falou E fui